Então agora, pra começar esse vídeo aqui no mesmo canal, que é o único jeito de eu garantir que vai ter música. Olá, galera do Furo de Rui! Sério? Odiou a música, odiou. Tá aí no teu canto, é? Se vocês não viram, no último vídeo a gente mostrou esse cercadinho aqui, que é o que a gente vai usar na estrada. A gente tentou colocar ele dentro do carro, mas não coube. E aí agora vai ser pra gente usar na área externa. É, muito bem! E agora o que vai rolar? Vamos papar em trigo. É? Vamos dar uma aliviada aqui, a gente tá com muita madeira, muita coisa aqui nas outras construções. E agora são só mais 10 dias de construção, né? Não, não, 3, nem isso. Oxe, tá quase acabando. 10% de 20 dividido por 2, por 4, tá quase acabando. Tá quase acabando, reta final então das construções. Tá na hora de limpar esse lugar aqui. E deixar aberto de novo. E voltar a ter garagem. É. Bom pessoal, eu prometi a mim mesma que eu ia gravar e falhei miseravelmente, não gravei nada. Mas, sair pra comprar... Tá, deixa eu explicar o que tá acontecendo primeiro, né? Marcos e eu estamos completando 8 anos de casadas no dia de hoje. E aí, Leozinho, ainda não fica sozinho de noite, né? Ele, enfim, mama. E é muito complicado ficar longe de mim. Então a gente não ia sair pra jantar nem nada. Normalmente a gente deixa ele com a minha mãe quando a gente precisa fazer alguma coisa nesse sentido. E minha mãe tá viajando. Então, eu pensei, pô, vou pedir uma comida, fazer uma coisa em casa mesmo, né? Mas aí depois eu pensei, por que não usar já a nossa van maravilhosa pra começar a criar memórias nela. Enfim, fazer uma coisa muito legal. Então eu decidi fazer um jantar surpresa. Entretanto, agora são 3h30 da tarde. E eu estou voltando pra casa com os ingredientes ainda. Porque o dia foi uma loucura. Ontem era pra ter organizado isso também. Várias coisas aconteceram que também não deu. Então, agora foi a hora que deu. E eu tô voltando pra casa agora com as coisas pra fazer. É uma lasanha, duas, né? Na verdade, uma sem glúten e uma com glúten. A gente vai fazer. Eu vou ver se eu consigo assar no motorhome já usando o nosso forno. Vamos ver se dá certo. E é isso. Vamos levar vocês com a gente nesse dia de surpresa. Aí, pra vocês saberem, eu deixei o Leozinho com o Otay e com a Vani pra ir no mercado. Porque eu vou muito mais rápido sozinha, né? Porque ele não precisa de cadeirinha. Enfim, pra você ficar carregando ele, eu consigo fazer as coisas mais rápido. O Marcos tá no trabalho. E aí, eu deixei eles em casa. E aí, o Otay começou a produzir vários conteúdos com o Leozinho, mandando o nosso grupo. E o Marcos tá no grupo. Eu não falei pro Marcos que eu ia sair. E aí, o Otay foi e deletou. Mas eu vou postar aqui que toda vez que a gente deixa o Leozinho com ele, ele produz vários conteúdos muito engraçados. E aí, eu vou postar aqui pra... Quer dizer, eu vou pedir pro editor, né? Que é o Marcos do futuro, que vai ter acesso a essas imagens, pra ele colocar aí o vídeo e as fotos que o Volta fez. Cheguei aqui e já peço perdão pela baixa qualidade do meu celular. Porque a gente grava sempre com o celular do Marcos. Meu celular é piorzinho. Mas é o que tem. Cheguei aqui. E aí, agora eu tô aqui fazendo o molho da lasanha. E você deve estar se perguntando, nossa, que bom que a Nasha escolheu esse prato. Quantas lasanhas será que ela já fez? Nenhuma, pessoal. Total de zero lasanhas na minha vida. Eu já fiz nenhuma. Mas vai dar certo. Depois tem uma assistente, que é a Vanessa, que está tirando todas as minhas dúvidas. E aí, vamos ver se vai dar certo. E o Alta tá cuidando do Leozinho pra mim. Lá na van deles. Levou ele pra lá. E assim, força tarefa pra que saia essa surpresa de aniversário de casamento. Bom, minha lasanha já tá aqui, ó, no forno. E a do Marcos vai entrar depois, como a minha sem glúten demora mais pra assar. Agora eu vou arrumar a bagunça que ficou aqui. Pegar o Leozinho. Tentar me arrumar, né? Pelo menos tomar um banho. Tirar essa cara de cansada antes do Marcos chegar. E vamos ver como é que vai ser essa surpresa. Se vai dar certo. Porque eu tirei tudo que ele tava usando no motorhome. Tipo, as ferramentas. As coisas que ele tinha separado. Parafuso. Enfim. E aí, se ele chegar e for direto pro motorhome, ele vai ver que tem alguma coisa diferente, né? Tipo, por que isso aqui tá arrumado? Vamos ver. Bom, eu ainda vou botar o Leozinho pra dormir. Mas, por isso que eu tô de pijama. Porque eu gosto de estar com a roupinha confortável pra botar ele pra dormir. Mas o Marcos tá dando banho no Leozinho. Desculpa a qualidade, gente. Mas é o que dá. E aí, agora, eu vou lá no carro. Pra poder arrumar a louça, a mesa, botar a mesa, sabe? Porque ele não sabe o que a gente vai comer aqui no carro ainda. Aí eu vim aqui. Assim, deu uma. Pronto. E aí eu vou arrumar aqui a mesa. Vocês estão aí? Fazer a mesa forte. No carro. Com vidro, né? Que não é uma coisa que a gente costuma usar. Ó. Eu já deixei listado aqui os talheres. As coisas de servir. Pra ele não desconfiar. Deu pra ver no depois. Ah, espero que ele goste. É simples, é uma besteirinha, mas... É com muito amor. Gente, eu tive que inventar uma mentira. Do VMA. Fala, amor, acho que eles estão bravos comigo. Que eles saíram de casa. Meu Deus. Por que eu só não falo as coisas? Tudo tem que ser uma surpresa. Aí sempre... Tem que inventar a história. Bom. Sim. Peguei umas velinhas também. Aí eu vou acender depois aqui. Quando a gente estiver vindo. Vou deixar um velhinho aqui em cima. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Arrumei aqui. Aí tem mais uma velinha aqui. E aqui eu deixei o resto. Não, tá lá de baixo. A louça da sobremesa que a gente vai usar. E de servir. A lasanha. E aí... Depois eu mostro pra vocês o resto das comidas. Espero que ele não esteja me chamando. Porque se ele estiver me chamando... Não estou ouvindo. E ele está lá no banho com o Leozinho. E é isso, gente. Vou botar o Leozinho pra dormir. Depois arrumar. Espero que eu consiga filmar uma surpresa pra vocês também. Pronto, amor. Pode vir. Escolhar. Já. Seguir e transferir uma dica. Vem. Está gerando conteúdo. Peguei a chave do carro. Puxa. Peguei sua carteira. Vou pegar o meu celular. Tá. Você aperfei o seu celular. Vou dar pausa. Mô, tá entendendo, né? Eu sei, amor. A gente vai rapidinho. A gente também só acorda daqui uma hora e meia. Dá pra a gente sair. Não dá, não. Come e volta. Você vai ver. Então, fica pertinho. A gente vai gostar. Tá bom. Pô, chinelo. Pô. Tênis. Tênis. Não, vai chinelo. Eu botei um tênis seu no carro já. Inversa. Tá bom. Vai. É, só na tiluna. Vai, não abriu. Surpresa. É aqui nosso jantar. É uma vela no carro. Tem uma vela. Feliz aniversário de casamento. Obrigado, amor. Oito anos, gente. Oito anos, meu Deus. Vou fechar o portão. Porque a gente não vai sair de casa. Também vai, né, amor? Oito anos. Socorro. E que a gente se conhece? Nossa, eu tinha 14. 19. 19. É, não. 19. 20? É, vai fazer 20 em dezembro. 20 anos. Agora entra pra você ver. Vamos, vamos, vamos. O que é isso? Esse banheiro fechado. É, né? Pra não ficar com o porta-pote entre nós. Boa, que chique. E não é só isso. Tô fazendo comida no forno. Brusquetinho no forno. Nossa, tá usando toda a estrutura. Gostou? É a minha, tá. Tive que botar aqui. Boa câmera. Eu vi, não teve como. Serviu pra iluminação também. Liguei o gás, tudo certinho. Nossa, porra. Eu só tô com medo dessas velas. Eu acho que eu vou apagar. Não, tá de boa. Bom, velas apagadas. Renata, ela tá com medo. Tô com medo. Muita madeira pra essas velas aí. E aí, agora... Ah, agora eu não vou gravar mais, né? Agora a gente não vai falando das comidas, só. E aí, vamos aproveitar essa noite juntinhos e pertinho do Leozinho. Cadê? Tá aqui. Dormindo. Acabei de botar ele pra dormir. Vamos jantar. De entrada, nós temos brusquetas. Olha, amor, que chique. Com e sem glúten. Aqui, chefe. Pegou a pasta, chefe. É aí? Deixa eu sentar aqui que eu tô... Atrapalhar. Aí, amor. Cozinheira. Nossa, esse carro ficou bom desse jeito, né? Eu conseguindo sair daqui, não precisa nem mexer na mesa. Olha, eu tava com dúvida de fazer a mesa dividida. É, tem que ser. Não tem opção. Ficou muito bom. Nath tá vindo agora que ela disse que é o prato principal. Esse aqui é o nosso jantar. O que você acha que é? Eu não faço ideia. Sério? Eu falei que era uma lasanha. Você disse que não é. É lasanha, amor. É lasanha. Mas eu acertei de primeira. Acertou de primeira. Nossa, eu tô com o bichão. Gostou da ideia? Vou lá demais. Minha primeira lasanha. Por que eu fui fazer lasanha, gente? Eu nunca fiz uma lasanha na minha vida. Ai, meu Deus. O que tá escorrendo daqui? Pra... Aqui não tá. Tá liso, né? Aham. Melhor botar aqui. Na madeira. Eu vou fazer assim. Mais segura. Essa é a minha. E essa é a sua. Nossa, com embalagem só. Foi, amor. Foi. Eu expandi a batidão pra dar certo, mas conseguimos. Parabéns. Espero que seja bom. Vai, tá bom. Hum, yummy, yummy. Vamos comer. Vamos. Tá muito bom, amor. Parabéns. Cara, eu não confio no Marcos. Eu vou ter que dar pra outra pessoa comer. Pra pessoa falar a verdade. Ele não é real. Ele não fala a verdade. Por isso eu gosto de cozinhar pra ele, que ele nunca reclama. Mas ao mesmo tempo eu odeio cozinhar pra ele, porque eu não sei se é verdade. Porque eu nunca fiz uma lasanha. Bom, tá ótimo. Tá bom. E agora é hora da sobremesa. Vai ter sobremesa. Sorvete. Não deu tempo de fazer nada. Mas tá bom, só vai ficar gostoso. O que é sorvete? Napolitano. Mô, sabe a real? Oito anos de casado comemoramos hoje e eu não lembro se você não gosta do chocolate ou do morango ou do branco. Não, eu gosto de todos, mas eu acho que o chocolate não pode misturar. Ou você come só chocolate porque ele rouba a brisa dos outros. Essa era a minha, era o que eu imaginava mesmo. E aí lá tinha chocolate com ninho, chocolate com morango e napolitano. Aí eu comprei o napolitano. Beleza. Porque todos os outros tinham chocolate. Eu tinha quase certeza que era o chocolate mesmo. Eu acho o chocolate napolitano mais inteligente, que você tem três sabores num só, né amor? Só que eu acho que o chocolate, se você misturar com morango, vira uma gororoba. Então eu gosto de comer ele separado. Eu como só chocolate, só creme, só morango. Mas juntos não. Você come junto ou separado? A minha mãe nunca deixou a gente pegar separado o napolitano. Você ainda tinha que misturar? Tinha. Mas vira uma gororoba. É, vira uma gororoba. Mas quando a pessoa falava, eu não quero rosa, eu não quero não sei o que. Aí a minha mãe falava, vai pegar tudo ou nada? E aí eu acostumei a comer tudo. Mas o creme com morango eu até aceito mais. Agora o chocolate não tem que ser sozinho. Certo. Então, venha se servir que eu não vou servir você. Eu tô brincando. Isso, eu tô preso aqui, ó. Brincadeira, brincadeira. Ó, táça de vidro. Aproveite, pois não será na estrada. As colarinhas. Tudo nas gavetas escondidas do Marcos. Então pra você é o branco com o rosa. Pode ser. Depois eu como o chocolate. Tá. Tá muito chique. Olha essa taça. Vai ser assim todo dia, amor? Óbvio que não. Mas se for em casa de normal, sim. Agora se for em casa de estrada, nem pensar. Esse troço de vidro não dura a primeira curva, né amor? Nada. Ainda por cima, se eu dirigir. Chegou aqui então, ó, a tomadinha. Ela vem aqui com o fusível, vem com os terminais. Bacaninha, tá? Quem tiver interesse, tá em link na descrição. Colocar ela bem aqui assim, ó. Fiz o furo certinho de 30 milímetros. Ele vai entrar bem justo. Inclusive eu tenho que até desbastar pra ele entrar girando. Vai ficar bem preso. E fazer a ligação elétrica. Dá uma limpadinha. Já vai direto pro carro. Prontinho. Pegou o rosco. Ficou bem preso. Agora não consigo nem mexer. Tive que girar ele com o alicate. Não podemos ficar mais pra fora assim mesmo, não. É o ideal. Até porque aqui atrás vai ter coisa, né? Vai ter parede. Não dá pra ir tanto pra trás. Feita aqui então as ligações elétricas. Vamos lá colocar no carro. Aqui, ó. O moveuzinho pronto. Bem simples, tá? Funcionando ali a tomadinha. Aqui a luz não direcional. A gente pode guardar as coisas mais importantes do carro, né? Chega, joga ali. Não vai cair pra ali um canto. Fechadinho. Aqui a abertura. Vou colocar ainda uma puxadora, né? Olha ali. Com espação. Fecha. E eu tava com medo de encostar aqui. De boa. Consegue abrir tranquilo. Então essa etapa aqui concluído. E depois eu faço os últimos acabamentos nele. Aí já tá funcionando. Energizado. Show de bola. Outra coisa que a gente colocou aqui também, ó. Foi esse elástico com alça pra gente conseguir deixar bem preso aqui o nosso porta-pote quando estiver viajando. Bem simples. Coloquei ele numa cantoneta aqui atrás, ó. E ele fica aqui, esticadinho. Vou sair do lugar. Faltou esse também. Agora uma pequena pausa aqui na construção que eu quero testar algo bem bacana que a gente comprou agora à tarde. Que eu acho que vai ser bem legal. Vocês vão curtir. Pera aí que eu já volto. Amor, falei que tem uma novidade pro neném que a gente tava querendo, né amor? Sim, há muito tempo. Só que nova é muito cara. Sim. E a gente conseguiu uma ousada aqui na cidade. Mas que é muito difícil de conseguir usada, eu imagino também, né? É, só que tinha opção. Foi tipo muita sorte, assim. Uma pessoa até tava querendo antes da gente. Ainda bem que deu tempo do Marco chegar. Quer mostrar já o que é? Vou mostrar, mas você tem que me filmar. Então pera aí. Que eu já estou equipado. Chuta aí com a sua esposa do lado o que você acha que é. Não vale roubar. Já tô usando. O Marco já está vestindo. O que vocês acham que é? Deixa aí nos comentários. Quero ver quem vai acertar. É, não vale roubar. Depois a gente... É uma mochila de carregar neném! Gostou? A cara dele. Quem vai na mochila? Vamos mostrar a mochila ali. Vamos. Chega. O que é que você vai carregar? E aí, o Leozinho aqui não é. Com cágua, né, Marquinhos? Subiu o Everest, alguém tem que me carregar aqui. Vamos ver então, Sinaninho? Vamos testar. Tá, então vem com um apoinho ali, ó. Ela tem um apoio, ó. Aqui é um amiguipequi, assim, ó. Olha que legal. Ó, gente, ele geralmente não gosta de ficar muito preso, mas como ele tá mais velhinho... Vamos ver. Vamos ver se ele é assim. Já solta aqui. Vamos lá. Fezão. É igual um canguru, Enininho, só que é um canguru grandão. Que isso, tio. Olha que legal. Meu Deus. Vamos regular aqui. Que massa, filho. Você tá feliz? Olha que legal. Quem vai viajar? Eu. Quem quer passear em cima? Gente, o Marcos tá querendo ir a pé lá pra feira, carregando o menino. Eu vou de carro pra seu apoio, né, caso precise. Vai que o Léo odeia, né? Não, não. Tá aparecendo. Ele parece ao diário. Peraí, cara. Se ele ao diário, tem quatro pra carregando. É. Caramba. Olha aí. Me leva. Tá achando que é o cavalinho? Como é que o cavalinho faz, Léo? Como é que o cavalinho faz? Aqui, então. E eles já estão quase prontos. Vamos pegar a batatola lá, então? Não sabe o que vai ficar aí, curioso. Que isso? Vai regular só uma vez. Depois vai ficar sempre regulado pro lado. Aqui. Aqui atrás. Aí aqui. Vamos lá? Agora. Vai, mula. Não vai acontecer nada. É a primeira vez. Eu vou levantar aqui. Cara, que legal, velho. Me ajuda a colocar aqui. Tira o pezinho. Olha o que você tá aí. Gostou? Gostou? Parece. Que massa. Ele tá com a cara boa. Pronto. Vai vir pra dentro. Aí com o pezinho acho que é melhor mesmo. Aí. Vai vir pra dentro. Vai vir pra dentro é melhor. É. Do que ficar pendurado. Tipo, no canguru eu sempre vou segurando o pé dele. Que eu fico agoniada do pé balançando. Olha aí, olhando pra mamãe. Eu queria ver. Não perca esse vídeo. Vire membro pra ter as reis antecipadas. Tchau, neném. Tchau. Ótimo. Que legal. Nossa, ele tá super preso, mano. Que legal, filho. Bora. A gente vai pra feira agora. Não pode esquecer que tem um neném aqui. Não pode esquecer. Por favor. E aí, neném. Como é que tá? Deixa eu ver aqui, no reflexo do carro. Neném. Neném. Ele tá feliz? Não. Não é muito longe, pô. Não é não, amor. Vou com eles. Não é muito longe. Não é longe, amor. A Nath tá achando que é longe. Fala, eu levo ele no colo. Não é não. É super perto. Vai dar certo. Eu vou de carro. Pode ir, amor. É qualquer coisa a gente pede socorro. Não é a questão de por que eu não quero ir andando. É só porque vai que ele surta, que ele fica bravo. Não. A gente mente. É. Bicho. Pode ser amorraizeira, bicho do mato, né, neném? Não vai, não. E assim vamos, ó. Tá faceiro. Por hora, tudo dando certo. Ele tá com o pezinho apoiado embaixo, ó, galera. Tem tipo um ferrinho ali. Ó. Dá pra ver certinho. Ele bota o chinelinho em cima do ferrinho. E aí, meu? Tá com o pezinho, né? Que legal, cara. Vamos lá, vamos ver o que que rola. Dá oi. Dá oi pro tio. E aí? Tá feliz? Gostou? Gostou, meu amor? Toca aqui, neném. Ele tá meio desconfiado. Irru. A gente vai passear lá. É. A gente vai descer já já. Acho que ele gostou, hein? Ele ficou comemorando as coisas. Muito bem. Apontando os caminhão, moto. Ele tá na mesma posição que ele sai de casa, de carro, tá, gente? Ele tá na mesma posição. Vamos lá. A volta, Natália, que é de carro, até porque tá de noite, né? É, isso que é melhor. Mas foi bom. Um andiocão. Um andiocão. Botando o dente, autoestimando a mão no vinagrete. O nosso tá limpinho, não sobrou nada, né, batata? Sucesso, né, galera? Gostoso demais. Meu Deus. Meu Deus, filho. Não é brinquedo. Olha o tomate. O tomate. Não? Farofa no nariz. Vida real que chama. Não. Acho que o batata deveria estar lá nos pés do neném. Ele estaria mais feliz. Se fosse inteligente, ele tava bem melhor. Ia tá chovendo o farofa mesmo. Continuar. Nossos carros caladinhos, suadinhos de prazer, amor. Viola. Chegando o dia. Pessoal, já tô aqui no dia seguinte. E olha, a experiência foi muito legal com esse teste aqui da mochila, tá? Essa mochila a gente comprou. Ela é mais antiga, né? A gente comprou usada no LX. Era a única opção que tinha. Ela não tem aquela cobertura, mas eu comprei pela internet. Que eu acho que dá pra adaptar nesse modelo, né? Apesar de ser mais antigo, não achei o específico dela. Mas a gente pode tentar adaptar que fica uma cobertura bem legal assim, ó. Mas eu gostei bastante. Agora cabe a mim fazer mais treino de força aí, ó. Pra aguentar mais tempo o neném nas trilhas, né? Nossa ideia é usar isso aí pra fazer trilhas pequenas, né? Que ele possa participar também. Que não seja um terreno muito acidentado. Mas olha que legal. Aqui, ó. Ele fica preso aqui pelo peito. E tem tipo uma cestinha aqui que ele senta, né? A minha preocupação era que ele tivesse um lugar pra apoiar o pé, né? Pra não prender a circulação. Mas eu vi que ele fica com o pezinho bem aqui, ó. Bem certinho. Tem esse bolso aqui dentro. Com esse bolso aqui do lado, ó. Também. E esse bolsão bem grande, ó. Vou abrir aqui pra vocês. Pera aí. Prontinho. Com a mão é mais difícil, né? Um super bolsão. E ela pode carregar ao todo 22kg. Somando o peso da criança, né? Então quanto maior o peso da criança, menos peso você vai carregando aqui. Mas a ideia é fazer menos peso possível justamente pra não ficar pesado de carregar, né? Tem esse bolsinho bem aqui também, ó. Pra levar coisa. Eu vi que nos modelos mais novos já é um bolso bem maior que cabe um celular. Esse aqui já não caberia um celular. Teria que levar no bolso mesmo. E aí, o que vocês acharam, pessoal? Vocês conhecem alguém que tem esse tipo de mochila? A gente acompanha o Van Lua. E eles sempre usaram. A gente fala, nossa, esse aí parece bem legal, né? E o que eu gostei é que ela é muito leve e sem nada. Eu achava por ter essas estruturas aqui que seria pesado. Não, mas eu tô achando que isso aqui é alumínio. Só que pintado ele é bem levinho mesmo. Então, eu acho que a gente vai adotar aí. Valeu a pena. E mesmo usada, tá, pessoal? Pagamos mil reais. Mas eu vi que ela nova tá de dois e trezentos pra cima. Então, foi uma boa economia, né? Ela tá com um estado muito bom. Então, o Leozinho vai poder participar dessas aventuras com a gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Teve até um rolezinho aí testando essa novidade bem legal. Bom, você que ainda não tá inscrito no canal, se inscreve. Ajuda a gente bastante. Nosso canal tá atingindo aí quase os 90 mil inscritos. É uma marca muito legal. E quem sabe até o final do ano a gente chegue aos 100, né? Se você quer ter acesso antecipado aos vídeos e alguns conteúdos exclusivos, considere então virar membro. Dá uma clicadinha ali e vê quais são as opções. A gente vai estar fazendo, inclusive, lives agora no futuro. Porque a gente tá aumentando o número de membros pra gente poder bater um papo mais direto, né? Pra poder atender todo mundo. E é isso. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Estão tentando postar segunda, quartas e sábados. Isso. Segundas, quartas e sábados a gente tá tentando postar. Se não falhar, a gente volta na outra segunda, quarta e sábado. Mas o importante é que vocês estão sempre aqui com a gente. A gente tá muito animado, beleza? Então, até o próximo vídeo e tchau!